Asteróide do tamanho do Maracanã vai passar raspando na Terra? Entenda tudo nesse vídeo. De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Agência Espacial Norte-Americana NASA, um asteroide que tem entre 210 e 480 metros de diâmetro vai passar próximo à Terra nesta sexta-feira, 2 de fevereiro. Isso significa que o corpo celeste é aproximadamente do tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ou do Empire State Building, em Nova York. Ele é considerado potencialmente perigoso para nós. Essa passagem está sendo classificada como um grande evento porque além do tamanho do asteroide, ele só encontrará o caminho do nosso planeta novamente em 2032. Mas calma, ao contrário do que muita gente está dizendo por aí, ele não vai passar raspando da Terra. O asteroide, chamado de 2008 OS-7, estará a uma distância de 2,8 milhões de quilômetros do nosso planeta, aproximadamente 7 vezes a distância da Lua para o nosso planetinha azul. É muito longe para causar qualquer preocupação, embora ainda seja uma passagem considerada próxima em termos espaciais. Ele é considerado potencialmente perigoso porque qualquer rocha com 140 metros que se aproxime a pelo menos 7,5 milhões de quilômetros da Terra vai receber esse tipo de classificação. E atenção, curta, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.